Vamos então falar de mais articulações para essa composição do primeiro escalão. O presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva pretende anunciar o senador Jean-Paul Prates como presidente da Petrobras. O nome de Prates é dado como certo no comando da estatal desde a campanha eleitoral. Jean-Paul Prates se reuniu ontem com Lula em Brasília. Ele era suplente de Fátima Bezerra e assumiu a vaga de senador em 2019, depois de a titular passar a ser governadora do Rio Grande do Norte. E a pergunta é justamente a pergunta que o Serrão acho que fez ontem, né? E a Dilma, porque havia especulações a respeito de uma ligação mais próxima, né, Serrão? De Dilma com uma estatal. Será que não passou de especulação mesmo? É, pode ter passado especulação. O que pode acontecer aí para a Petrobras, né? Vai saber. De repente se emplaca o Prates como presidente da empresa e a Dilma, brilhante dela, fez um trabalho muito bonito lá atrás, ela volta como presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Ué, por que que não pode acontecer isso, né? Tudo pode acontecer. A carreta furacão em forma de cofre forte vem com essa configuração pronta para qualquer coisa. Tudo pode acontecer nesse governo. Estranho é se a companheira Dilma Rousseff ficar de fora desse governo, jogando por fora em algum cargo que não tenha nenhuma importância. Deixá-la de fora é menosprezar aquilo que o PT diz, de que ela sofreu um golpe. Então, se ela realmente sofreu um golpe, se ela é uma pessoa competente, essa agora é a hora de consagrar, reconsagrar e reconstituir a imagem da ex-presidente Dilma Rousseff. O PT vai fazer isso? Não sei. Vamos esperar para ver. É, mas o histórico também, né, Serrão, do pessoal do PT, envolve uma tendência. A tendência é comprar refinaria completamente destruída, né? Por bilhões de dólares, por bilhões de reais. Mas é brincar com o estatal. É botar, trazer de volta as grandes empresas amigas, né? Campeões nacionais. Grandes empreiteiras campeões nacionais para serem parceiras novamente da Petrobras. O jogo é esse. É interessante quando você para para pensar, poxa, o que é um projeto econômico robusto com relação ao dinheiro que está na mão do Estado? Porque o dinheiro é do povo. O povo está pagando. Você compra um KitKat na rua, você está pagando imposto. Putz, no Brasil você tributa renda, patrimônio, serviço, mercadoria. Quer dizer, é um negócio gigantesco que a gente paga de tributo aqui. Aí tá, aí o Estado recebe esse dinheiro. O BNDES notoriamente reconhecido por linhas de crédito e financiamento para pequenos e médios empresários no Brasil, que é o que sustenta o país de fato. E o Lula, se você pegar os gráficos, você vai ver que era majoritariamente grandes empresas. E a tendência é que isso se repita. E por que isso é ruim, Lívia? E, independentemente, a gente está falando aqui do Jean Paul Prats, na Petrobras, mas eu estou tentando puxar um pouco da lógica de administração petista. Como que você vai pensar sendo do PT? Eu prefiro me articular com grandes obras no exterior, porque é mais difícil de fiscalizar. Eu posso usar as empresas brasileiras, as estatais, para fazer isso. Difícil de fiscalizar. E eu pego o dinheiro do BNDES e, junto em algumas poucas grandes empresas aqui no Brasil, que me permite ter interlocução. A minha cúpula partidária com esses grandes empresários. Você pega meia dúzia, você pega uns oito e faz, e abre a porta do banco para eles. Então, é muito fácil esse sistema se retroalimentar e se sustentar por décadas. E é por isso que é tão perigoso, esse método de governo é tão perigoso. Porque ele é altamente corrupto e, de novo, a grande mágica do PT, tem que aplaudi-los por isso, é falar toda hora em democracia, agindo de forma antidemocrática. Porque a proposta de qualquer projeto socialista é se perpetuar eternamente no poder. Agora, sobre a Petrobras, tem uma coisa que é muito previsível. O governo conta com a participação dos dividendos que ele recebe, que a União Federal, acionista majoritária da empresa, recebe para fechar as contas, o mega rombo do ano que vem. Então, espera-se aí que a Petrobras possa contribuir com 20 a 25 bilhões de reais no ano que vem para ajudar a diminuir o tamanho do rombo absurdo de 230 bilhões previstos no orçamento. Agora, Vilela, vamos lá. Supondo, então, que vá se confirmar essa indicação de Jean Paul Prates para ser presidente da Petrobras, para comandar a Petrobras. Hoje ele é senador, ele abriu mão de se candidatar mais uma vez, de tentar se reeleger para ser uma peça fundamental na campanha de Lula. E, com isso, ele fica, talvez, submetido a alguns entraves da lei das estatais. A gente teve aquelas mudanças que já foram aprovadas bem rapidamente, inclusive, na Câmara dos Deputados, mas não passou ainda pelo Senado, né? Exatamente, Lívia. Mas isso já é favas contadas, né? Até faz parte dessa organização que está sendo feita agora, de cargos de ministérios, de cargos de primeiro, segundo escalão, que figuras políticas possam retomar espaços dentro de empresas públicas. Então, com relação a isso, eu não vejo impedimento nenhum a Jean Paul Prates. Jean Paul Prates, ele é uma pessoa que tem um histórico de já ter trabalhado no setor, e aí, com isso, vai na linha do que o Partido dos Trabalhadores está colocando nesses cargos aí, nos últimos ajustes de cargos de pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que é de colocar pessoas ligadas ao Partido, ligadas à sua base, mas sem um diálogo com o mercado. E nós não podemos esquecer que a Petrobras, ela é uma empresa de economia mista, com ações em Bolsa, é uma empresa que, nos últimos anos, até por conta dos escândalos pelos quais ela passou, ela passou a ter um formato, um regramento muito mais rígido, um compliance muito mais rígido, e, portanto, e além disso, um outro ponto, que nesses últimos meses agora, com... A partir da vitória, nesses dois meses quase, a partir da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, ela perdeu muito o valor de mercado. Então, nesse cenário, seria importante trazer nomes que, de alguma forma, viessem a dar credibilidade junto ao mercado. E o nome de Jean Paul Prates, ele não é esse nome. Então, o que eu acredito é que, pelo menos, na sua diretoria, as pessoas que vão cercá-lo, ele vai tentar atrair o nome do mercado. Se não, a Petrobras, ela vai passar realmente por sérios problemas aí nos próximos anos. Serrão, você falou da questão dos dividendos da empresa e da importância hoje para a União, para o governo federal, desse recurso. E daí, a gente lembra que, pelo menos, ao longo desse governo, do governo de Jair Bolsonaro, muito se falou sobre a tentativa de privatizar a estatal. Claro, essa questão não avançou. Tem muita gente contra, inclusive, no Congresso Nacional. E, muito possivelmente, agora, no governo de Lula, muito menos. Ele disse que, pelo menos, a estatal... Ele não quer privatizar nada, mas essas grandes empresas estatais, muito menos. E a gente pode citar aqui Petrobras, tem os grandes bancos, tem também até Correios. Pensando nessa perspectiva dos recursos, dos dividendos, seria interessante se você pudesse aconselhar o novo governo a insistir nisso? Não, depende da visão do novo governo. A visão do novo governo, ela é estatista. É mais Estado e menos capital privado. Capital privado, para eles, é fazer aliança com grandes empresas para que essas empresas tragam benefícios políticos na parceria com elas. Essa foi a tragédia do governo anterior do PT, que parece que pode se repetir. O plano deles para estatais é o mesmo anterior, é o mesmo de sempre. Primeiro, ocupar cargos. Segundo, aproveitar dos dividendos que essas empresas vão pagar, que ajudam a fechar as contas federais. E terceiro, que aquilo seja um espaço de poder e articulação para outros negócios. O que esbarra, o grande problema que causa tudo isso aí nessa estratégia do PT é se a empresa for mal administrada, não adianta nada ela existir, porque o dividendo dela simplesmente não vai gerar recurso necessário para cobrir rombo da União Federal. Então, esse é o ponto. A empresa tem que ser bem administrada. Na era Bolsonaro, essas empresas foram bem administradas. Mas a finalidade de Bolsonaro, claro, é diminuir o tamanho do Estado para conseguir privatizar essas empresas. No caso da Petrobras, ele não conseguiu apoio político para isso, porque todo mundo, no fim das contas, quer mamar na teta da petrolífera. Esse que é o ponto.